Vamos ver quem é o décimo colocado, é a Elisângela e o Altair do Paraná, da gerência de Mislene Araújo, fizeram 5.600 CC, 5.600, parabéns Elisângela, parabéns Altair pelo décimo lugar. Então vamos agora conhecer o nono lugar, quem ficou em nono lugar foi a Adélia e o Erinaldo do Piauí, da gerência do nosso grande guerreiro Edson Barbosa, 5CC 836, parabéns Adélia, parabéns Erinaldo do Piauí, sucesso para vocês e todos eles vão ganhar uma caneca personalizada, viu? Oitavo lugar, Daiane Olivato de São Paulo, da gerência de Lucimar Santos, 6.352 CC, parabéns Daiane Olivato pelo seu oitavo lugar, sucesso para vocês, Débora Alcântara do Distrito Federal, da gerência de Elane Santos, 6.429 CC 429, parabéns Débora Alcântara pelo sétimo lugar. E vamos ao sexto lugar, Davi Júnior do Paraná, da gerência de Fred Viana, com 6.477, parabéns Davi pelo sexto lugar. Vamos agora conhecer o quinto lugar, ela que já vem há muito tempo, Lúcia Rodrigues de São Paulo, da gerência de Elane Santos, com 6.715, parabéns Lúcia pelo seu quinto lugar. Vamos conhecer agora, o quarto lugar é Antônia Gomes de São Paulo, da gerência também de Mislene Araújo, gravou 7 caixas créditos, ponto 200, parabéns Antônia pelo quarto lugar. E agora vamos conhecer os três, os três que além de ganhar a sua caneca, eles ainda ganham uma mochila personalizada da equipe Winners, e olha só, eles capricharam. É o Gomes da Silva lá de Rondônia, ele que é da gerência da Mislene Araújo, fez 10 CC.011, parabéns Gomes. Nossa, parabéns. E o segundo lugar é a Rangel Paiva, de São Paulo, da gerência da Jane e do Flávio Rios, 10 CC.060, parabéns. Praticamente metade de uma supervisão, parabéns, só de atividade. E o primeiro lugar vai para Gerlane Galvão do Tocantins, da gerência da Isabel e do Ismael, com 19, 270 praticamente no único mês, ela quase abocanhou toda uma supervisão. Parabéns, Gerlane, pelo seu primeiríssimo lugar, 19 CC, 270, não é para qualquer um, isso mostra o tamanho da produtividade. Isso vem de vendas, isso vem de patrocínio, isso vem de clientes preferencial. Ela deve estar ganhada um cheque maravilhoso aí, só de 5%, deve ter sido fantástico, parabéns aí para os top winners.